Uma das motos roubadas passou aqui na Record Goiás. Não demorou para ser encontrada, ela e muitas outras. Todo o desenrolar desta investigação que veio depois, começa aqui na região do Faisalville. Como mostram as imagens, os bandidos chegam, picam ali o local, ganham a cena e decidem aplicar o assalto. Eles vão num salão de beleza, aqui no Faisalville. No local estavam três pessoas, três mulheres. A dona do salão, trabalhando ali com a funcionária dela e a cliente. O alvo foi justamente a cliente. Eles vão para cima para cometer o roubo. Tomam o carro, um veículo em modelo Tracker, um carro muito bom, inclusive, de um valor até elevado. Eles levam o carro na mão grande, no assalto, os ladrões. A polícia civil, por meio da delegacia de repressão a furtos e roubos de veículos, inicia a investigação. Na investigação, eles conseguem levantar a identidade deste indivíduo. Um rapaz ali que não teria envolvimento pretérito, anterior, passado com o crime. Mas se revelaria um ladrão de mão cheia. Anote aí. A polícia faz esse levantamento, identifica este suspeito e consegue, na justiça, um mandado de prisão e um de busca e apreensão. O mandado de busca e apreensão revelou muita coisa. Bora lá. As investigações, elas evoluíram. Nós representamos ao Poder Judiciário e ontem a furtos cumpriu a ordem de prisão em desfavor de um desses autores e o mandado de busca. Na residência dele, nós encontramos duas motocicletas que também eram produto de roubo com emprego de arma de fogo praticado aqui na capital. Chamando a atenção que uma dessas motocicletas foi utilizada para a prática do roubo da segunda. E essa segunda motocicleta foi subtraída há dois dias. A investigação trouxe a polícia aqui para a região do São Marcos, onde mora esse rapaz. Quando a polícia chegou à casa, com o mandado de prisão já emitido pela justiça e também o mandado de busca e apreensão, chegaram para encontrar ali, quem sabe, a Tracker, o veículo que havia sido roubado no dia 1º de agosto, no assalto, no Salão de Beleza. Mas quando a polícia chegou, tinha muito mais coisa. Pelo menos três veículos roubados, três carros e talvez sete motos. Motos roubadas aqui na região de Goiânia. Quando a polícia caiu para dentro e começou a fazer ali o levantamento interno na residência, tudo isso foi achado, como mostram inclusive as fotos. carros, carros, motos, inclusive a pessoa que mora com esse rapaz, trabalhadora, não sabia que ele estava mexendo com a coisa errada, que ele estava roubando, que tinha virado um caxangueiro sem vergonha, um porcarinha, o tal do 157 nervoso, assalto à mão armada. Inclusive, a foto está sendo divulgada pela polícia, porque desconfia-se que neste mês aí de agosto, setembro, eles possam ter praticado mais assaltos, mais roubos. E como só foi pego ele até agora, a polícia divulga justamente para isso, para que consigam chegar também aos comparsas. Não deu para ele nessa, caiu, rodou. Se liga na lista de assaltos que a polícia levantou até agora. 31 de julho, no setor Moinho dos Ventos, eles metem um 157 e roubam um veículo HRV, lá no Moinho dos Ventos. Logo depois, 1º de agosto, eles cometem um assalto onde roubam a Tracker, lá no Salão de Beleza, no setor Faisalville. No dia 14 do 8, lá na região da Vila Alpes, eles ganham um carro, roubam um veículo, modelo Volkswagen Up. Dias depois, dia 26, eles pegam esta moto vermelha, lá na região do Jardim Planalto. No dia 18 de setembro agora, na quarta-feira, no setor sudoeste, eles assaltam inclusive uma moça grávida. Levam uma moto praticamente nova, uma bizinha branca, 500 quilômetros rodado. E foi bem na quarta-feira, depois deste assalto, na quinta-feira, dia 19. As imagens do assalto passaram no Balanço Geral, aqui na Record Goiás, inclusive com o pedido ali da moça grávida para que se encontrasse. E aí agora, sexta-feira, dia 20 de setembro, a polícia chega ao local. A moto branca é recuperada, a moto vermelha é recuperada, vários outros veículos. E o PEBA, o ladrão 157 Caxangueiro, caiu. Inclusive, a polícia pede que se denunciem outros crimes que ele tenha feito. E que também, para que também se consiga chegar aos comparsas, operação da Delegacia de Furtos e Roubos. Nós temos cinco roubos a veículos, quer seja motocicletas ou automóveis, modo geral, já com autoria apontada. Mas temos também um levantamento das ocorrências que acontecem, ainda acontecem, o número é bem reduzido aqui no estado de Goiás, de furto e roubo de veículos. Mas a gente faz esse mapeamento. Em cima desse mapeamento, temos aí um modus operandi muito parecido, as características destes em outros cinco roubos de motocicletas. Então nós temos aqui um cenário com cinco, com autoria já confirmada, e outros cinco. Nós devemos, nos próximos dias, chamar essas vítimas para inicialmente fazer o reconhecimento fotográfico destes dois rapazes já identificados, sendo um deles preso na data de ontem. E aí